A gente começa o Balanço Geral falando sobre o mistério que envolve a morte de um ex-vereador de Teóflotone. Paulo César Costa Franco, conhecido na cidade como Paulo Marreco, ele foi executado a tiros na porta de casa. Policiais fizeram buscas na noite desta segunda-feira na região do bairro Vila Pedrosa para localizar os criminosos. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam o caso de perto e a reportagem está aqui. Pode balançar. O ataque foi na porta da casa do ex-vereador Paulo César Costa Franco, de 61 anos. O corpo foi encontrado caído na frente do carro da família. A polícia isolou o local para o trabalho da perícia. De acordo com testemunhas, o ex-vereador chegava em casa aqui na rua Salinas, na Vila Pedrosa. Essa rua à noite é um pouco escura devido à deficiência da iluminação pública. E próximo ali àquele carro escuro, onde estava parado o carro do vereador, ele teria contato com duas pessoas. Um deles estava armado e efetuou pelo menos 13 disparos. Oito acertaram a vítima. Em seguida, os suspeitos fugiram. A iluminação precária dificultou a identificação dos suspeitos. A rede de rádio da Polícia Militar recebeu poucas informações sobre a dinâmica do homicídio. A princípio, não teve testemunhas oculares. Apenas a vizinhança que falou que escutou os disparos. Em seguida, quando saiu, viu que ele estava caído ao solo. Não se sabe se os possíveis autores estariam de pé, se estariam em outro veículo ou se estariam em motocicleta. Os moradores acompanharam apreensivos o trabalho da polícia. Cápsula de pistolas calibre .380 foram coletadas na rua e na calçada. Não foi possível definir uma motivação para o crime segundo policial. Nós estamos com as nossas equipes em diligências, mas a princípio sem nenhuma informação sobre motivação. O ex-vereador Paulo Marreco foi eleito em 2016. O político foi o oitavo mais votado na cidade com 1.139 votos. Após o término do mandato, trabalhou como autônomo. Seis horas após a morte do ex-vereador, foi publicado em rede social um vídeo em que, supostamente, ele pratica crime contra a dignidade sexual contra uma criança. A Polícia Civil vai requisitar esse vídeo para uma perícia. E isso, segundo a delegada de homicídios, pode mudar os rumos das investigações. A delegada de homicídios recolhe mais informações para montar o quebra-cabeça do assassinato de Paulo Marreco. Imagens de câmeras de monitoramento podem facilitar o trabalho de investigação. Nós vamos verificar todas as provas necessárias para apuração do homicídio. Aí sim, posteriormente, com essa conclusão, se tivermos dentro dos autos alguma informação de possível prática de pedofilia ou até possíveis outros envolvidos nessas práticas com ele, caso exista, aí sim nós vamos encaminhar para a área competente. Crime político, vingança, queima de arquivo ou crime passional. A polícia não descarta possibilidades para linhas de investigação. Ele era um indivíduo conhecido na cidade, foi vereador, então muitas pessoas conheciam. Então a gente não pode descartar nada por enquanto. Era uma pessoa que atuava muito aí na comunidade, em associações. Então a gente tem que verificar todas as informações, quem esteve com ele, se tinha algum desafeto, né, ou alguns. Tudo isso tem que ser analisado. Agora a investigação segue com a polícia civil, como bem disse a delegada, a Fontana e o Peça e o Vitor Cui estão atentos, acompanhando o desdobramento disso. Na repercussão, é claro, ela fica muito mais evidente em razão de ser uma pessoa que já ocupou o cargo público, o cargo eletivo. A gente, por vezes, já esteve com ele em eventos, né, esses eventos que sempre vou representar a TV Leste lá, eventos relacionados ao comércio, à área política. Sempre a gente se encontra com essas figuras que são ligadas ao meio político, né, e por vezes ele estava nesses eventos. Então por ser uma pessoa que já ocupou esse cargo eletivo, mostra de certo modo que essa votação que ele teve é uma votação expressiva. Quem atua no meio político sabe o quão difícil é uma eleição para vereador em qualquer cidade que seja, né, os entendidos dizem ser a eleição mais difícil que tem, até mais difícil que a eleição de senador e de deputado, por ser muito disputada. Então a pessoa que vence a eleição subentende-se que ela é uma pessoa querida, ela tem um prestígio naquele meio, naquela comunidade, naquela cidade específica, no caso Teoflotone. Por isso então foi eleita uma vez, não conseguiu a reeleição, mas é uma pessoa conhecida e é uma pessoa que sempre estava atuante aí nesses grupos de WhatsApp, né, com uma voz caricata, sempre fazendo aí as zoeiras com esse pessoal da área de grupo de WhatsApp. Então esse caso vai ser acompanhado de perto. Como o Fantônio colocou na reportagem, tempos depois, né, horas depois ou após a morte, foi divulgado vídeos, esse vídeo vai ser periciado e a perícia da Polícia Civil, primeiro ponto é requisitar a imagem original, né, desse aparelho original que tenha feito essa filmagem, para exatamente confirmar, tratar-se dessa pessoa, que agora está figurando como vítima nesse homicídio, identificar também quem é essa criança que tenha sido vítima desses abusos, né, E aí a polícia vai atrás desse desdobramento, sobretudo para saber se isso seria uma retaliação, se seria um crime de vingança ou qual o outro motivo. São várias as linhas. O vídeo chega num instante em que a investigação está começando e o vídeo dá uma pista de investigação, mas a polícia não descarta pista nenhuma. A gente vai acompanhar de perto esse caso que marcou Teoflotone na noite, né, madrugada, essa madrugada de hoje e é o assunto do momento em Teoflotone. A TV Leste que tem audiência importante de quase, é, que 100%, digamos assim, né, eu sei porque eu vou muito a Teoflotone, eu sei o carinho que o povo tem comigo lá, é por causa desse carinho e por causa da audiência da TV Leste do Balan Geral, que eu recebi o título de cidadão teoflotonense. Então a gente sabe da responsabilidade da TV Leste nesse caso, a gente vai acompanhar de perto e que a verdade seja trazida à baila, né, a todos a respeito desse caso aí que marcou, que chocou, chocou. É, mas uma execução, né, execução. São 13 disparos, né, 13 disparos, né. Fantônio, Pê, Cê e Vitor Cui estão acompanhando de perto. Qualquer novidade sobre o caso também, o diretor? Avisar o Fantônio aí, a produção avisar o Fantônio, viu? Caso, a delegada que está à frente do caso, ou chefe da Polícia Civil ou alguém da Polícia Militar que queira falar com a nossa equipe, eu sei que no momento de investigação, acaba, a turma não fala muita coisa para não mudar o curso da investigação. Mas a gente está à disposição aqui para acompanhar esse caso, né. Que violência discrepante, né. Está aí o ex-vereador que foi vítima. Olha só, 1139 votos, né, que ele teve quando eleito. Mostra o prestígio que a pessoa tinha. Agora vamos aguardar aí a questão desse vídeo, do que se trata, né. Vamos acompanhar de perto. A gente não vai ter a ser nenhum juiz de valor. Como é comum a gente aqui, né. A gente não tem esse protocolo de ficar alijando vida de ninguém, né. Sobretudo quando a pessoa morre, né. Porque tem uma família envolvida nisso. Então, as autoridades aqui vão apurar do que se trata tudo isso aí. Obrigado, viu, Fantônio Pê, Cê e Vitor Cui. Paz em Tô, Flotone, gente. Pelo amor de Deus. Paz em Tô.